O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje um sistema para facilitar o acesso a processos nos tribunais e também a informações dos cartórios. Irã trabalha com imóveis e depende de certidões de cartório e da justiça. Você retém um negócio por alguns dias, existe um custo em torno disso e algumas vezes efetivamente inviabiliza. Até hoje o acesso a essas informações só era possível no site de cada tribunal ou indo pessoalmente ao cartório. Com o novo sistema, qualquer pessoa pode encontrar ações na justiça, o andamento processual e as partes envolvidas em um só lugar. Uma padronização para facilitar a localização de processos onde quer que eles estejam. O caminho é este link na página na internet do Conselho Nacional de Justiça, inaugurado hoje. Por aqui dá para saber sobre processos de divórcio, ações federais, estaduais, eleitorais e militares, registro de imóveis e se há certidão negativa criminal. Ficam de fora os processos sob sigilo. O secretário nacional do CNJ calculou a economia de tempo. Para pesquisar se um bem imóvel está indisponível ou não, demoraria nove dias úteis, só em São Paulo. Nesse sistema não demora mais do que 15 segundos no Brasil inteiro. Nesta primeira etapa, sete estados e o Distrito Federal colocarão informações para a consulta, o equivalente a 33 milhões de processos. Até 2014, o sistema deve ter dados de todo o Brasil. Por enquanto, as informações serão colocadas gradualmente, de acordo com a adesão de cartórios e tribunais. Todos os dados de que dispõe o Poder Judiciário serão armazenados nesse sistema e deles qualquer pessoa do povo. Um sistema muito simples terá acesso de qualquer lugar, do seu computador, da sua casa. Na página do Jornal Nacional, na internet, você pode acessar o novo sistema do CNJ.